Quando eu vim, ninguém sorria pra mim Quando deixei aquilo lá, e vim pra cá, não chorei não, graças a Deus Deixei meu matão, deixei meu matão Deixei meu matão Vou sentir saudade da realidade, dos cantos e da tranquilidade Ainda quando eu quero chorar, os amigos poucos do meu coração que brilha Deixei meu matão Deixei meu matão, deixei meu matão Deixei meu matão, deixei meu matão Ai mamãe, não quero chorar, não, 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 não Um amigo poucos do meu coração Deixei meu matão, deixei meu matão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O fio de cabelo O dedo que toca na nota O fio O dedo que toca na nota 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 Acabava com a tristeza, só pra não te ver chorar Na ilusão desse poema, eu roubava um dia a pena Lá do céu, pra te ofertar E onde a fonte rumoreja, eu erguia tua igreja Dentro dela o teu altar Sertaneja, o que choras no teu canto Sertaneja, desde que canta todo o céu Sertaneja, pra pegar os teus galinhas Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu A tristeza do teu pranto, mais triste do teu canto A sensão que eu te ofereci E o teu sonho neste instante Sertaneja, a mais brilhante das estrelas que eu já fiz Sertaneja, vamos embora Sertaneja, vamos embora A saudade tem agora A alegria Sertaneja, a mais brilhante das estrelas que eu já fiz Sertaneja, o que choras no teu canto Sertaneja, o que choras no teu canto Sertaneja, este canto é todo o céu Sertaneja, o que choras no teu canto 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 Com vocês, o Chapa 2. 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 O Chapa 2. Com vocês, o Chapa 2. Com vocês, o Chapa 2. 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 O Chapa 2.